Galera, boa noite. Tudo bem? Todo mundo ouvindo? Bom, primeiro obrigado, bem-vindos ao dia à noite aqui. Meu nome é Ricardo Pôde, eu sou sócio fundador do Cívico. O Cívico é o maior hub de impacto cívico-social da América Latina. Hoje com 68 startups, todas com viés de impacto social, negócios de impacto. E o que eu quero trazer para vocês hoje é uma visão disruptiva de como usar tecnologia, de como usar design thinking, de como usar novas ferramentas e métodos para trazer transformação, para gerar impacto, para trazer propósito aos negócios. E onde eu quero chegar é, não é propósito ou negócio, ou propósito com ou dinheiro. É propósito e negócio. É propósito e dinheiro. E quanto mais for o propósito gerado, maior vai ser, sem dúvida nenhuma, o resultado dos negócios, das startups e dos projetos que vocês forem trabalhar. E aí eu vou começar um pouco aqui. Deixa eu só conseguir aqui. Com uma mágica. Eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção nesse vídeo. Não sei se vocês já conhecem ou não. Tenta dar um play lá. Tá aqui. É só dar um play. Tá aqui. Tenta dar um play lá. Oi, eu sou Richard, isso é Sarah. E nós vamos fazer o incrível, color-changing card trick com essa blu-backed deck de cartas. Agora, a ideia é muito simples. Eu vou só mostrar a carta em frente de Sarah e pedir a carta para a câmera. Ok, ok, eu vou fazer essa carta aqui. Ok. Agora, Sarah pode ter selecionei qualquer carta de cartão de dentro. Mas ela escolheu o card que está agora face-down na tela. O que eu vou pedir para ela é mostrar o card que ela escolheu. Então, o card que eu escolho foi, na verdade, o 3 de diamantes. O 3 de diamantes, ok, excelente escolha. O card vai para a frente da tela. Agora eu vou fazer o card face-up na tela. Do um pouco de um dedo, e você vê que a Sarah aqui está agora a blue back. Não é particularmente surpreendente, o que é um pouco mais surpreendente é que todas as outras caras têm redbacks. E esse é o card que mudou o card. Oi, eu sou o Richard, isso é Sarah, e nós vamos fazer o incrível, color-changing card trick com essa blue-backed deck de cards. Agora, a ideia é muito simples. Eu vou só para a frente da carta em frente da Sarah e vou pedir para a frente da carta. Ok, vamos ver, eu vou fazer... This card aqui. Ok. Now, Sarah could have selected any card at all from the deck. Passa um para a frente. Passa um para a frente, por favor. Passa um para a frente, que é o card que está na tela. O que eu vou pedir para ela é mostrar o card que ela escolheu. Ok, então o card que eu escolheu foi, em fato, 3 de dólares. O card que eu escolheu foi, em fato, 3 de dólares. O card que eu escolheu foi, em fato, 3 de dólares. Oi, eu sou o Richard, isso é o Sarah, e nós vamos performar o incrível, color-changing card trick com essa blue-backed deck de cards. A gente tem quatro mudanças, dá um play agora. Olha a diferença que aconteceu e a gente não percebeu. E aí, eu sou o Richard, isso é o Sarah, e nós vamos performar o incrível, color-changing card trick com essa blue-backed deck de cards. Agora, a ideia é muito simples. Eu vou fazer a carta em frente de Sarah e vou fazer a carta em frente de Sarah, e vou fazer a carta em frente de Sarah. Ok, então eu vou fazer essa carta aqui. Ok. Agora, Sarah pode ser escolhendo qualquer carta em seguida do seu cartão, mas ela escolheu a carta que está agora na tela do seu cartão. E o que eu vou fazer agora é fazer a carta que ela escolheu. Ok, então o card que eu escolheu foi, em fato, 3 de diamantes. O 3 de diamantes, ok, excelente escolha. Agora, eu vou fazer a carta em seguida do seu cartão, então eu vou fazer o seu cartão. face up on the table do little click the fingers and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back not particularly surprising what's slightly more surprising is all of the other cards have got red backs and that is the amazing color changing card trick could I give one enter please, one more one, to the front what I want to bring to you? a magic of two minutes, the whole scenario changed and we didn't see it this is what happens in our day to the day could I give one enter please, it's not funcioning or seja, what is our real perception of where we are where we live? what is our real perception of the necessities where we are? as things passam despercebidas by our front and we can't notice the opportunities of business or the opportunities to generate impact and of bringing transform when I do this you give one enter, thank you more one or seja, negócios de impacto são mais que necessários no nosso Brasil isso é a nossa realidade, 50% das nossas cidades não tem tratamento de esgoto nós somos uma das piores posições no ranking da saúde 50% da população não ganha um salário mínimo somos o terceiro país que mais prende e um dos países mais perigosos que tem ou seja, não é prendendo que se resolve o problema da segurança e sim trazendo projetos que possam incluir as pessoas que possam trazer oportunidade as pessoas olha o que você tem de oportunidade em negócios de saneamentos a gente fala muito em reciclagem a gente fala muito pouco em reutilização há um mês, dois meses atrás a Reload lançou uma marca de shampoos orgânicos que ela utiliza o pet da nossa água mineral que a gente toma como embalagem para os shampoos ou seja, eles criaram um negócio que eles pegam as embalagens dos pets vai para uma empresa, elas são lavadas, higienizadas e a mesma embalagem é utilizada na gôndola para se vender o shampoo eu não estou falando mais em reciclar eu estou trazendo um conceito novo para o Brasil que é reutilizar isso traz uma visibilidade, uma penetração isso traz o engajamento dos próprios restaurantes olhar e falar, eu quero ter esse selo eu quero estar próximo a isso eu quero também estar engajando para que os mares nossos não fiquem poluídos então, são modelos simples, disruptivos mas que trazem uma efetividade extremamente grande para as cidades, para os nossos conceitos então, quando a gente olha aqui o iceberg e a gente só está vendo essa parte de cima eu gosto de olhar a parte de baixo porque a parte de baixo são oportunidades de negócios de impacto que poucos estão olhando a maioria dos negócios disruptivos hoje no nosso país está olhando aqui para cima para a base da pirâmide é onde você tem negócios com margens menores, com uma competição maior e com nível de investimento extremamente alto e a hora que você olha a parte de baixo do iceberg eu vou voltar uma você está olhando o que? eu tenho oportunidade em bancarização 50% da nossa população acima de 16 anos que poderia ter uma conta em banco não tem banco os bancos não chegam nas periferias eu tenho 50% de uma população desbancarizada eu tenho uma população 60 a mais chamada nova economia prateada que consome 1 trilhão de reais ano e não existe produto nem serviço para eles hoje a população 60 a mais você tem mais avós que netos a população 60 a mais é maior do que a população de 0 a 5 anos e eles consomem 1 trilhão sem produtos e serviços ou seja, gamificação para eles é um baita negócio projetos de games que ajudam com esquecimento, com doenças mentais é uma grande solução de gerar impacto de trazer oportunidades outros exemplos você tem aí vocês, milênios que de uma pesquisa realizada mostra que 71% dos novos jovens enxergam as grandes empresas como um dos grandes potenciais para a mudança para trazer projetos de impacto social 87% compram baseado em valores ou seja, as empresas têm que começar a trazer valor aquilo que ela entrega e não só mais o produto como ela está fazendo com o reciclando como é que ela está fazendo com a comunidade dela como é que ela está trabalhando o entorno em volta dela como é que ela está trabalhando os funcionários dela qual o engajamento que ela está trazendo para a cidade e 88% dos jovens deixarão de comprar das empresas que não estiverem engajadas em propósitos em projetos de impacto social ou seja precisamos transformar o Brasil num lugar mais justo mais inclusivo e mais participativo não dá para a gente continuar sendo entre as dez maiores economias do mundo e ao mesmo tempo entre os dez países mais desiguais essa balança não está justa e isso é uma coisa fundamental que vocês e todos nós temos que exigir e as empresas estão extremamente preocupadas falando como é que eu vou me comunicar agora para frente para criar um conceito totalmente disruptivo e novo porque são novos para as grandes empresas eu sou de uma geração de pós tem que ter um carro tem que ter uma casa tem que ter um videocassete tem que ter um filme vocês são de uma geração de pertencimento ou seja eu não preciso de um carro eu não preciso de música porque eu tenho Spotify eu não preciso de hotel porque existe Airbnb existe Uber existe Netflix isso faz que mude um conceito inteiro na sociedade isso faz que as empresas agora comecem a tentar se reinventar e falar como eu me comunico e comunicar para fazer a utilização do espaço público é comunicar e ajudar a transformar o espaço público aqui as hielos aos patinetes aos novos modelos disruptivos sejam também utilizados nas piliferias sejam também utilizados na base das pirâmides e não só numa Faria Lima e não só em Pinheiros esse é o grande conceito como é que eu trago isso para a base nós fizemos há uns anos atrás um projeto com a Danone e com a visão mundial que é uma grande ONG talvez a maior do mundo World Vision chamado Quiteras o projeto das Quiteras dizia vamos fazer venda porta a porta de produtos da Danone nas periferias a Quiteras hoje começou isso em Fortaleza numa das piores periferias Quiteras hoje é o quarto maior por cliente da Danone no Brasil ou seja a quarta maior venda é a venda direta na periferia além de gerar renda além de gerar empatia além de agregar a hora que eu entro na sua casa para vender um produto eu estou vendo se está tendo violência quanto a mulher eu estou vendo se está tendo violência quanto a criança eu estou vendo qual o impacto que eu posso estar gerando nessa família e se essa família está com algum problema ou não o governo não consegue fazer isso um projeto desse consegue então existe uma oportunidade extremamente grande da gente impactar mais pessoas da gente criar mais projetos da gente criar mais impacto e também ganhar dinheiro hoje no Cívico nós temos 68 estrangeiros startups algumas em educação outras como Instituto Rodrigo Mendes que capacita as escolas públicas a receberem crianças com deficiência outras como Humanitas 360 que criou uma grande cooperativa para as presas onde elas aprendem a trabalhar é uma cooperativa completamente diferente porque elas viram sócias da cooperativa a hora que elas saem do sistema prisional elas têm emprego então isso tem feito com que as mulheres deixem de lado o PCC e queiram ter uma vida diferente esses são projetos extremamente inclusivos e são projetos extremamente necessários num país como o Brasil até 2030 vocês vão ser responsáveis por 75% do poder de compra nos grandes países ou seja é responsabilidade de nós olhar e falar isso sim isso não e isso vai fazer com que as grandes empresas se enquadram as reais necessidades que elas parem de fazer assistencialismo e ajudem a gerar projetos que realmente gerem impacto e inclusão e é isso que a gente faz no Cívico cria oportunidades e negócios para a base da pirâmide cria consciência entre grandes empresas entre a comunidade e entre o governo e cidadania tomar posse daquilo que nos pertence da área pública cuidar das nossas calçadas cuidar da nossa rua um filme agora com um pouco do que os residentes falando e do que a gente faz no Cívico quando a gente dedica a vida para se conhecer e dar o melhor da gente em prol desse movimento a gente começa a se preencher Edu Lira gerando falcões é sair desse lugar de sobrevivência e ir para um local de consciência de inventividade de quebrado 30 jovens afrodescendentes mas foi todo mundo eu nunca iria imaginar que ia ter um prédio de 5 andares no coração de Pinheiros com essa super estrutura que ia estar falando 100% sobre impacto cívico-social o cívico é esse lugar de se trazer os sonhadores e fazer com que os sonhos se tornem realidade um ecossistema vivo e criando e criando rede de cultura de pessoas que tem um propósito de transformação no mundo por meio do viés cívico-social quando você consegue fazer as conexões certas com as pessoas que tem essa sinergia com você e essa sintonia é realmente muito poderoso tem algo pulsando assim de energia e um potencial para ser realizado é dar luz aquilo que a gente tem quanto competência e habilidade na forma de empreender potencializar as suas capacidades de transformação eu quero estar no espaço e quero trabalhar para para ser um espaço de trocas de trocas verdadeiras aprofundadas qualquer diálogo melhora quando você tem pelo menos a vontade e a predisposição para ouvir o outro que essa empatia não seja rasa que ela seja verdadeira que a gente tenha tempo para se ouvir que a gente tenha tolerância para essa diversidade porque ela é complexa ela dá trabalho ser cívico para mim primeiro tomar posse dos meus direitos estender a mão o que eu estou agregando de valor para o mundo além de mim mesma o que eu estou conseguindo gerar de positivo para pessoas que estão ao meu redor se eu for empreender não é nem que eu posso empreender gerando impacto eu tenho que empreender gerando impacto porque nós também fazemos parte desse problema então acho que a gente pode de alguma maneira criar soluções e fazer com que a nossa vida tenha propósito e que a gente viva num mundo cada vez melhor todo mundo de alguma forma faz parte da sociedade consciente conscientemente não existe uma decisão de ser cidadão você já é inerente o cívico tem espírito tem alma e hoje ele tem corpo e é claro que tudo que vai acontecer aqui dentro é que vai dar a identidade desse lugar está na hora da gente escrever uma nova história na sociedade que é uma história de conexão mesmo uma história de integração onde a gente se vê como parte desse tudo esse é o grande objetivo da vida é você viver honrando quem você é em prol dessa integração para acabar com esse isolamento neste momento eu estou inteira é raro hoje em dia você estar presente num lugar eu estou presente aqui com vocês quando a gente aqui alguns dos negócios de impacto que estão conosco no cívico eu posso dar alguns exemplos a RAP60+, é um negócio totalmente focado a longevidade a projetos para economia prateada eu tenho a Adriana da Feira Preta a Adriana da Feira Preta faz a segunda maior feira do mundo de afrodescendentes que acontece no Brasil ela é entre as 30 jovens mais influentes do mundo nós temos aqui parceiros voluntários que é um projeto de voluntários incrível que acontece no Brasil nós temos aqui o Prozas e o Nexus que são editais as grandes empresas utilizam para editais para fazer projetos para ONGs então eles pegam a necessidade do que a empresa quer criam um edital na cidade e na região para buscar negócios de educação negócios de esporte hoje as empresas são as patrocinadoras dessa a Tina e Tambor são duas startups de educação conosco dentro do cívico Quinteça é a maior aceleradora de negócios de impacto social também conosco dentro do cívico Edu Lira Gerardo Falcões está conosco lá também grande amigo grande parceiro é Cata Aqui um projeto que a gente apoia que é o projeto dos catadores de rua junto com o Mundano onde a gente tenta trazer e o foco é trazer visibilidade aos invisíveis esse é o grande ponto ou seja antigamente os catadores de rua eram aquelas pessoas que atrapalhavam o trânsito que eram xingados e que morriam atropelados esse projeto junto com parceria com o Mundano aconteceu que grandes grafiteiros seguem em seus trabalhos para fazer o grafite nas carroças então você tem aí com isso carroças lindas andando pela cidade de São Paulo e um aplicativo onde você chama o catador que está próximo à sua empresa como fosse um Uber do catador e aumenta a renda dele em 400% além de falar que se não tiver catador São Paulo e as grandes cidades param eles são responsáveis por mais de 80% do lixo reciclado da cidade de São Paulo está na mão dessas pessoas e a hora que você entrevista e os conhece alguns tem filhos na faculdade dois, três filhos na escola sustenta a família inteira a partir de projetos com carroças e entre muitos outros Reddots não sei se alguém aqui faz parte ou conhece a Reddots que legal o que é a Reddots? é um marketplace do bem num país onde a gente chegou a ter 13 milhões de desempregados e a Kuk é uma empreendedora que perdeu o emprego ela criou uma página no Facebook onde as pessoas começaram a dizer o que elas sabem fazer olha eu dou aula de música eu dou aula de inglês eu sei costurar eu faço bolo e criou um grande marketplace primeiro no Facebook onde as pessoas falavam olha eu preciso de um pintor poxa eu sei pintar a minha filha precisa de uma babá não tem uma babá aqui olha eu preciso de um bolo olha eu faço bolo e festa de criança viralizou são 300 mil pessoas hoje dentro da Reddots que agora virou um marketplace que sustenta quase um milhão de pessoas então num Brasil onde foi gerado 12, 13 milhões de desempregados você tem uma iniciativa que dá oportunidade e sustenta hoje um milhão de pessoas ou seja as oportunidades são muitas nas áreas de vocês nos dons de cada um de vocês é revisitar e falar como é que eu posso trazer impacto para o meu negócio e a hora que você traz impacto para o teu negócio o seu produto vira secundário ao processo e aí você também sai de uma briga de preço de concorrência de margens pequenas não eu estou gerando propósito e com o meu propósito eu vou ter lucro sem dinheiro não se gera impacto uma coisa anda junto com a outra e o fato é eu tenho que trazer cada vez mais engajamento e inclusão não é o rico e o pobre o rico é pobre não é a favela a favela faz parte da sociedade faz parte da minha vida ou seja precisamos quebrar os muros invisíveis os muros invisíveis dos preconceitos isso tem que ser quebrado porque esses são os piores preconceitos que tem são aqueles que são invisíveis que não são discutidos que não são conversados e é isso que a gente faz no cívico aqui eu tenho a pipe social o maior link de negócios de impacto do Brasil quem quiser depois por favor entra para visitar onde eles fazem um mapeamento de negócios de impacto no Brasil inteiro e aí entre outros todos os nossos residentes que estão conosco dentro do cívico todos os projetos de fora de São Paulo que nós apoiamos estão aqui dentro dos 17 ODS Objetivo de Citabilidade da ONU para que buscam o que? vida sobre a terra vida sobre a água uma condições de emprego os melhores ou seja todas as negócios de impacto social de alguma maneira estão trabalhando em cima de algum desses ODS e para resolver algum desses projetos isso é uma equação sine qua não para o residente estar conosco no cívico para estar sendo acelerado para trazer seu projeto a gente analisa qual é o foco qual ODS você está trabalhando qual é a escalabilidade do teu projeto ah Ricardo todo projeto tem que ser escalável não nem todo tem projetos que nem devem mas qual o impacto que ele chega eu não preciso escalar para outros eu posso ter várias unidades do mesmo coisa e o que a gente tem feito hoje é viajar do Brasil com uma expedição nossa do cívico entendendo o ecossistema das outras regiões e trazendo esse ecossistema em rede conosco você só transforma um país trabalhando em rede e não com ações individualizadas então nós temos hoje Porto Social de Recife faz parte da nossa plataforma cívico onde os empreendedores de Recife podem vir para São Paulo utilizar nosso espaço físico nosso hub trocar informação com nossos empreendedores e a gente abre visibilidade para quê? para os fundos de investimentos que estão em São Paulo para as aceleradoras e para os investimentos que estão em São Paulo Vale do Dendê de Salvador a mesma coisa Caos em Joinville a mesma coisa Favela Hub no Rio Projetos em Minas a ideia nossa é que a gente possa criar uma grande conexão entre os empreendedores e que esses empreendedores possam trocar entre eles poxa eu trabalho com água Genésio trabalha com água eu estou no sul e está no nordeste quais são as dores dos nossos trabalhos quais são os aprendizados que a gente pode trocar como é que a gente pode junto trabalhar para transformar e como é que a gente pode trabalhar isso junto com o setor público que é onde você escala os projetos é extremamente importante trabalhar junto com os órgãos públicos porque é lá que você escala seus projetos para o maior número da população para a população que mais precisa para a base da pirâmide é um pouco disso que eu queria passar para vocês que vocês possam dentro dos negócios dentro do estudo dentro do ecossistema onde vocês estão enxergarem como é que eu posso impactar como é que eu posso transformar que produto eu vou comprar o que que essa marca de água faz com a embalagem depois que vende qual é a preocupação dela no ecossistema como é que ela pode ajudar a engajar para que tenha projetos em conjunto isso é extremamente importante é extremamente importante engajar projetos como de educação que é a base e você pode pegar exemplos que eu dou aqui Coreia do Sul Coreia do Sul hoje é o país com melhor nível de educação do oriente extremamente preocupada e que nos últimos 10, 15 anos tem investido muito em educação e talvez um dos modelos de educação mais importantes e mais do mundo né vamos trabalhar a base ah, quero fazer NBA cara, quer fazer NBA vai pra fora eles se preocupam com a base de educação e com a base de educação transformou a Coreia do Sul num dos países mais capacitados no ecossistema de impacto mais capacitados no ecossistema de tecnologia mais capacitados no ecossistema de startups Israel um outro grande exemplo eu acabei de voltar de Israel e a gente brinca que em Israel não tem desemprego ou você trabalha numa empresa ou você monta uma startup não tem desempregado no país por quê? porque o investimento em tecnologia lá é 4% do PIB onde o nosso hoje é o quê? 0,5? talvez eles investem 4% do PIB em desenvolvimento tecnológico eles investem uma grande parte do PIB em projetos do exército que depois são usados como tecnologia para as cidades são usados como tecnologia para a saúde nós fomos lá e eu experimentei uma cadeira de roda que você senta na cadeira de roda aperta um botão e você fica em pé e você anda pela cadeira completamente em pé como se você não estiver como eu qual é a grande vantagem disso? é que eles colocam o slogan da startup era estar sentado é o cigarro de hoje o novo mal do século e aí eles trazem uma visão que pós-operatório para pessoas que saem do hospital está usando uma cadeira de roda que fica em pé nesse pós-operatório do hospital melhora a circulação total dos pacientes os cadeirantes pessoas paraprédicas ou tentaplédicas que podem estar usando essas cadeiras para se movimentar nas ruas nos seus trabalhos melhora a circulação não tem problema de infecções causadas pelo sedentarismo e por passarem muitas horas sentadas principalmente para quem é cadeirante é um problema muito grande todo dia tem que fazer uma massagem todo dia tem que passar por algum procedimento porque fica muito tempo numa posição sentada para a população idosa que hoje não consegue se locomover muito bem utilizando esse tipo de tecnologia esse tipo de cadeira foi uma coisa simples pegaram um produto que já existe há 100 anos e adaptaram um modelo junto com médicos junto com estudos clínicos falando poxa e se essa pessoa conseguir se locomover na posição horizontal isso muda a vida de muita gente é um dos exemplos que eu estou dando tem um outro exemplo do ar condicionado dos tanques de guerra foram utilizados com tecnologia para tirar a umidade do ar condicionado e transformar em água potável para beber isso saiu de uma tecnologia desenvolvida pelo exército nos tanques de guerra hoje é uma startup que vende para o mundo inteiro em lugares onde você tem ar condicionado onde tem escassez de água um sistema onde automaticamente você está bebendo água potável saindo do que? do ar que circula através do ar condicionado da umidade do ar do ambiente onde a gente está e suposto todo investimento em tecnologia e a Campus Paria ajuda a abrir os olhos em função disso é extremamente importante para se gerar novas formas de se desenvolver produtos novas formas de desenvolver processos novas formas de poder impactar pessoas novas formas de poder transformar nosso ecossistema num lugar melhor num lugar melhor para pobre, rico preto, branco baixo, alto gordo, magro velho, novo é isso que a gente quer trazer para vocês aqui todos são super convidados para vir conhecer o Cívico o trabalho que a gente faz as startups que estão lá conosco vocês que tiverem uma ideia um projeto uma prototipação vem trazer vem mostrar para a gente seu modelo de negócio vocês que tem um sonho de desenvolver alguma coisa vem conversar com a gente para a gente estar ajudando a desenvolver um projeto junto com vocês vocês querem transformar algo que já existe que vocês estão já desenvolveram algo no trabalho de vocês nos procurem que a gente sempre tem bastante gente bacana lá para ajudar a prototipar a pensar ideias nós temos Fundação Dom Cabral como um grande parceiro nosso interno dentro do Cívico para a gente ajudar a construir um Brasil melhor isso só acontece com vocês com vocês e com a gente e com cada vez mais o que a gente brinca é converter os não convertidos como é que a gente faz para pessoas e empresas que só estão pensando no resultado financeiro e no lucro passear pensar em propósito em valores em inclusão e transformação e aí a gente vai ter realmente um Brasil diferente um Brasil mais justo para todos nós onde nossos filhos e nossos netos vão ter algo que a gente sempre sonhou em ter e hoje ainda não consegue eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui eu estou à disposição para conversar eu estou à disposição pelo Cívico ter um e-mail contato arroba cívico ponto net nos procure ou nos procure nas redes sociais e obrigado pela noite de hoje aproveitem a Campos Par e aproveitem aí os dias aqui